Música 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 Amor, cura o fio morar Eu quero mais já morar com tua mãe morar Fico quieto, canto, pra que o teu vai demorar Calaste o meu peito, canto, pra que o teu vai demorar Sinto que tem que ter necessidade de mudar a obra Mas a manhã, o meu beijo, perdi o meu Nas curvas e fecham, quando falam assim Mas a manhã, o teu amigo, por essa vida Por essa vida Por essa vida Música 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 Música